Lancei uma meiota branca E de quebra eu meti macho Com a fiel na garupa Sabe quem acredita alcançar Câmbia copô Começando mais um reality show do Botoboy Daquele modelão Tô com a entrega agora lá na rua Fortaleza No Panorama Então vamos que vamos Daquele modelo, Deus abençoe mais este trampo de hoje E marcha na boneca né cachorro show Ontem deu uma chuva cara Uma chuva do caramba Teve uma Lá na rua John Kennedy O riozinho transbordou Cara Falar pra você, não dá nem pra passar na rua O bagulho foi louco mesmo Você tá doido, a moto tava limpinha Tinha passado pretinho O pano tá lento mano Aí vai e me chove Aí a boca não é boa Cachorro do Mano, eu não vou nem levar a moto Marcando chuva a semana inteira Achei que ia pegar esse nozinho verde Peguei foi vermelho Aí a oscarou o semigão Depois tá meio estranho também Tá com cara que vai chover mais tarde Mas a chuva de ontem foi demais É louco, até morreu uma criança cara Acho que o moleque deve ter uns 13 anos mais ou menos A churrada levou o moleque Levou o moleque, arrastou pra debaixo do carro E Bombeiro resgatou depois Mas faleceu mano Puta dó cara Às vezes tava até brincando na churrada Tá ligado E como tava forte mano Arrastou pra debaixo do carro Aí já viu né Pode ser que tenha morrido até afogado O bagulho é sinistro E quem não segue no Instagram Segue lá Oba Roninho 660 Postei umas historinhas da hora Da chuva mano Mostrei o vidinho Mostrei lá A ponte inundada Cheio de água no bagulho Lá sai várias historinhas da hora Tempo real tá ligado Youtube aqui demora um pouco Pra postar os vídeos Domingo agora Era pra ir pra Pirapora Só que morreu o rolê mano Choveu Choveu Tinha chamado uma galerinha Pra ir pro rolê Só que dessa vez não rolou mano Choveu aí fudeu né Cachorro da mãe Aí a boca não é boa Não dá limão na chuva Mas não é bom não Se esse tempinho da hora Ia levar o drone e tudo mano Só que aí choveu Morreu o rolê Fazer o que? Infelizmente Aqui ó Global Motors Tá localizada na 9 de julho agora Traga minha moto ali Pra arrumar Pode crer? Loja ali é de confiança Pode trazer Fala que é a indicação do Roninho Global Motors Aí E marcha na boneca né Cachorro show Como que vamos? Sentindo o panorama Esse nozinho tá verde Vamos rolar o carro e tal Mas não vamos tão rápido assim né Tamo só com uma entreguinha e outra Não vou se matar com a entrega Cliente que espere né não? Melhor a entrega chegar Do que eu não chegar lá com a entrega De marcha na boneca Daquele modelo Também estou animadão no trampalho de motoboy Falar bem a verdade pra vocês mano Tá ligado? Você dá mó trampo Mó correria no bagulho Arrisca a sua vida E a turma não dá valor no seu trampo mano É foda Muitas vezes as entreguinhas de 5 real aí 4 real Nego reclama Fala que tá caro Mas não sabe a correria que é Pra fazer essa entrega de 4, 5 real Quantas entregas eu não tenho que fazer num dia Pra poder tirar meu sustento Tá ligado? É foda mano Infelizmente o serviço de motoboy Não é valorizado Infelizmente A gente deveria ganhar muito mais do que a gente ganha No meu ver assim O comércio tinha que pagar 50 para encostar E mais 5 de mínimo de entrega Tá ligado? No bairro podia até cobrar os 3 real Mas fora do bairro é 5 Depende da distância você vai aumentando o valor Porque você tem que comprar a moto Você tem manutenção da moto Essa diária de 30 reais que eles pagam Isso aí é desde 10 anos atrás Que tá essa diária de 30 reais Pode crer? A diária é nada mais nada menos O gás que você tem com a moto Que é o que? Pneu, relação É... Seta que queima Farol que queima Cabo de embreagem Motor que vai pro... Que vai pro pau Esses 30 reais seria o que? Pra fazer essa manutenção O que nós ganha mesmo na verdade É as entregas, pode crer? É daí que nós consegue tirar nossos tetos Porque a diária mesmo, fi Trintão dá pra nada Vai trocar um óleo 25 reais um litro de óleo Dura uma semana Vem aí Aí vai trocar o pneu Quanto que é o pneu novo? Duzentão 373 Isso é pra trás, parça Pra ser reto Vai aqui, ó Aqui mesmo cachorro do mangue Tesouro da favela Será que é cartão? Qual é que é aqui? Então Trampinha do motobono É muito valorizado Cara, isso que é foda Aí às vezes que cobrar um pouco a manhã Entrega um pouco mais longe O patrão reclama Fala que também não é assim Entrega ali Vai cobrar tudo isso Fala, não é tudo isso Entrega longe, cara Tem que saber reconhecer o trampo do motoboy Tudo bem, ó Os cachorros do doco Só não aguardo eu sair Aquele cachorrinho é da hora, hein Olha a mulher, tá vindo? Tá vindo Vai pra lá, cachorro, sabe vergonha Peraí Beleza? Beleza Tá vindo tardia, né? Ah, tá, hein É 26, né? 26,50 26,50 Acho que tá faltando, então, 50 centavos Ah, deixa quieto Não, tá certo, tá certo Eu acho que é a polícia Vamos lá Vamos Não, tá certo Não, esqueta a cabeça, não Falou, até mais Obrigado, hein Valeu Eu não vou tomar uma canseira Por causa de 50 centavos, né, parça Deixa quieto E é isso aí Marcha na boneca Bora pra casa Agora que por enquanto não tem mais entreguinha Quando tem entreguinha Manda aqui, ó, no zap Pra nós ou liga, tá ligado Então bora pra casa, né, cachorro Chorro Aí a boca não é boa Tô pensando em virar empresário, cara Eu só não sei em qual ramo Ha, ha Pra trabalhar pros outros é a pior coisa que tem na vida A pior coisa que tem é você trabalhar pra você Você faz sua graninha Você trampa, você tá ganhando Agora quando você trampa e tá ganhando pros outros E não é reconhecido, é foda Aí desanima, né Vamos que vamos O cachorro, o choro Sentido piloto, bolos de salgado Sentido casa, né Agora não sei se eu vou por aqui É, eu vou por aqui mesmo, pelo Marília Eu tinha a opção de ir pela 9 de julho também Mas deixe quieto Deixa pra outra hora Quanto tempo de vídeo? 8 minutinhos, acho que nem isso Será que vai ser um grauzinho na lombada lá na frente lá? Será? Será, cachorro? Marcha na boneca Nossa, nossa Tomara que não chova hoje, cara Chuveu de hoje foi pesada, mano Foi aquela chuvinha suave, tá ligado? Foi aquela chuvana mesmo Essa lombada aqui é moeda da hora, é muito alta Tem a lombadinha lá pra baixo, lá né Vai dar aquela chamadinha Só pra dar aquele grauzinho de laps Tô precisando ir num lugar pra treinar, tá ligado? Não tô muito bom ainda Tô aprendendo Ele não pode ficar empilhando no meio da rua também, né? Tem que ir nos lugares certos, mano Ficar empilhando no meio da rua Pra você pegar, você tá fudido, cara Isso aqui é foda Pior que é Se eu perder a habilitação Se eu não me pegar, perde a habilitação Prenda a moto Te enche de multa E enfia no seu rabo Nossa, aí a boca não é boa, né? Tu não pode sair pirando em qualquer lugar também, né, cachorro? Salve, cachorro do mangue Tamo junto Salve pra todos motoboy aqui Salve pra todos motoboy aqui de salto Em região Tamo juntão Daquele modelo Logo menos o chá revelação do meu filho, hein? Ah, você é papai, cachorro Vai segurando Nem eu acredito nisso Só por Deus, hein? Só por Deus Ai, caralho Chamei que não chamei, tá ligado? Tá vindo o carro lá atrás É um espinho Mas não é da polícia, não Ai, grauzinho feio da porra, mano Marcha na boneca, cachorro do mangue Eu tô querendo dar uns grauzinho, mas tô com medo, tá ligado? Essas horas aqui tem muita polícia pra rua Se os caras pegarem, é mó beão, mano Daí a fuga não vira Os caras sabem quem que é eu Acho que a maioria dos policiais conheci eu aqui na cidade Aí é moiado, né, doidão? Não quero problema com ninguém, não Essa avenida aqui é da hora, hein? E é isso aí, rapaziada Eu já vou ensinando o vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão pra fortalecer nós Manda um salvinho no comentário Tô postando os vídeos e não tá tendo comentário, mano Não sei o que que tá acontecendo Se é o YouTube que tá bugado Se os caras não querem comentar mais nos vídeos E é isso aí Falou, falou, falou Fui Cachorro do mangue Cachorro do mangue